Me chamo Eliton Botelho, sou de Nova Esperança do Piriá, uma cidadezinha lá no interiorzinho do Pará. A minha história com a música começou desde cedo, pois meu pai também é músico e dessa forma ele se tornou minha maior inspiração. Penso que tenho potencial para seguir no caminho da música, pois hoje carrego comigo cinco anos de experiência cantando profissionalmente. Quero ser a nova revelação do Brasil, pois acredito muito em tudo que Deus me reserva. Pega a viola e a sanfona que eu tocava, arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Espere minha mãe, estou voltando, que falta tem pra mim um beijo seu. O vale das manhãs, cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, oh mãe querida, um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bolinho de café em cima do fogão. Fogão de leira e uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa e as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai, que ficou triste, e nunca mais cantou, depois que eu parti. Hoje eu já sei, mãe querida, das lições da vida, eu aprendi. Que o que eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bolinho de café em cima do fogão. Um fogão de leira e uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Um fogão de leira e uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida. Mãe vai tudo, mãe querida, reorganiza, reorganiza. Que o seu filho vai voltar. Votar, voltar. 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 Votar. Volar.